Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde! E hoje com o quadro Chacrinha Teste! E hoje vamos testar essa caixa batida de pedra Eros. Caso você queira sair um pouco mais, corre no vídeo do meio-dia. Bora o teste! Rasmou minhas roupas, queimou-nos e morra E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na cota e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta cama não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Não é como seria se eu não tivesse nada 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 Minha roupa chamada de safada Deixa aquela marquinha de mão na minha raba Em cima da cama eu gosto de uma tropa Deixa eu mudar se a nossa história é um gosto Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gosta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez O que que cê tá ensinuando? Tá dando a minha cara malote no bolso que tá te estranhando Olha essas joias no posto, mano, não tô brincando E se soubesse que nós que enriqueçam pedaço de pano Será que eles estavam falando? Tá dando a minha cara malote no bolso que tá te estranhando Olha essas joias no posto, mano, não tô brincando E se soubesse que nós que enriqueçam pedaço de pano Será que eles estavam falando? Mas que dinheiro, meu bem Mano, mostra o plato que ela vende Só é fashion, eu sou descolado, bang Chuva que promete as lindas na minha gang Mas que dinheiro, meu bem Mano, mostra o plato que ela vende Só é fashion, eu sou descolado, bang Chuva que promete as lindas na minha gang Só em mapa, cara Tags é o cara Não era só comigo que você ficava Foi tá difícil de me pegar Alô, Ramonzinho, vamos sair dos dois Tudo isso é ilusão Talvez o tempo eu perdi É difícil É difícil ter que aceitar Coração, ele não deixa, não Mas de novo não tem jeito, não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora e a casa Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu me dizer adeus Talvez a gente eu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Uma chamada de madrugada Quem acerta quem é eu dou um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou quem você fez Pelo amor de brilhaguez Deve estar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver Precisa conversar Até que enfim chegou minha hora de pisar Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Vou ver te aviso Quer trocar tudo pelo meu carinho Vou ver te aviso Tá com trauma de se entregar Porque sou eu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E todo dia ela briga comigo E chamada safada Me dá tapa na cara E fala, fala, fala Fala, fala Contigo, vai Vou me deixar de caxi Vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Me deixa sozinha Se não E faz amor Eita Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Eu amo de montão Eu amo de montão Eu amo de montão Eu tenho trabalho Eu amo de montão 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 Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito Sabe o amor de Deus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem incendiar Vem incendiar Saciou a minha sede Encheu as talhas com azeite Transbordou a minha alma Me levou até o monte Saciou a minha sede Encheu as talhas com azeite Transbordou a minha alma Hoje eu provo da tua glória Se tem por lá também fogo Se tem por lá também fogo Vem me enganar E aí O que achou Do primeiro lançamento do ano Aqui na Vini Sound Corre lá Na descrição Adquira a sua Caixinha Custo-benefício Pra você Tchau Até amanhã Chacrinha Deveu Fui Tchau